O Grupo Costa é composto por três empresas e continua sua expansão, alinhando excelência e visão estratégica. A primeira empresa do grupo, a Costa Terraplanagem, foi fundada em 1984 e nasceu a partir da aquisição de dois tratores para locação e prestação de serviços para produtores rurais. O fundador Donizete Costa foi quem visualizou outros horizontes para atender novos mercados. Nos anos 90, consolidaram a DEF Transportes, voltada para transportes frigoríficos e que posteriormente ampliou a atuação para transporte de matéria-prima para terraplanagem. Em 2016, com 32 anos de história, abriram a terceira empresa do grupo, a usina de asfalto. Com um novo foco, o Grupo Costa se especializou em serviços de terraplanagem e engenharia, focando no mercado de loteamentos, rodovias e serviços atrelados à pavimentação, produção e aplicação de asfalto. Em 2021, um novo investimento estratégico foi feito e uma pedreira foi incorporada ao grupo, para garantir a sustentabilidade da cadeia produtiva, alimentando a usina de asfalto e terraplanagem. A pedreira está localizada em Campos Gerais, em uma região estratégica e, além de abastecer o grupo, fornece produtos a granel, como Brita Zero, Brita 1, Pó de Pedra, Bica Corrida e Matacão. A usina produz asfalto faixa C e faixa D. Entre em contato pelos telefones 359-9989-5004 ou 359-9989-5724 ou, se preferir, pelo e-mail comercial compra02.grupocosta.gmail.com. Tchau! Tchau!